Eu dou essas três dicas para vocês. Então, a primeira, tentem fazer a melhor foto possível direto na câmera. A segunda, fotografem em RAW, sim. E a terceira, usem um cartão de cinza para vocês ajustarem a temperatura de cor. Com essas três coisas, vocês vão conseguir dar um salto na sua fotografia, né? Foi assim que eu dei. Eu tinha muito trabalho quando eu comecei, né? Assim, na parte de edição. Uma coisa super comum nos bebezinhos é o quê? A icterícia. É importante você ter condições de mexer nessa temperatura de cor, nessa pele, já direto, às vezes, ali na câmera. E como você faz isso? Usando um cartão de cinza. Você pode programar o balanço de branco da sua câmera, foto a foto, ou série a série, vamos dizer assim. Então, pega o fundo rosa, você programa a temperatura, você vai para o fundo branco, outra, e assim por diante. Você pode ir tirando fotos também do cartão e ajustar depois, trabalhando em RAW, você consegue ajustar isso depois no câmera RAW. Ele equivale ao modo revelação no Lightroom, mas eu uso o câmera RAW aqui. Então, você ganha muito, você dá um salto de qualidade e de agilidade, né? Porque tratamento de foto newborn é demorado. Principalmente nessa equalização de cor, porque na hora que você mexe nessa cor da foto, às vezes você tira muito vermelho, você deixa o bebê pálido demais, e isso vai acabar te prejudicando. Então, quanto mais você conseguir fazer isso direto, lá na hora da foto, depois você ganha, né? Você ganha tempo, vida, né? E começa a fotografar o cartão de cinza ou já mexer na sua câmera e pré-programar o balanço de branco. Cada série de foto, cada mudança de cenário, cada mudança de luz. Se você fotografa com luz natural, às vezes o céu tá aberto, fecha, ou você começou o ensaio às nove e meia da manhã e foi até meio dia, meio dia já vai ser outra temperatura de cor, né? Aí você tem que setar tudo de novo, porque o sol vai mudando, ele vai esquentando, né? De manhã ele é bem mais frio, a luz é bem mais fria, final de tarde ela é bem quente. Então, você tem que ir ajustando conforme vai passando o tempo do ensaio. E aí